Música Mas não te vejo que tanto tempo Viver sempre mais tarde Carta o seu engorda Só o meu dedo é o melhor A pessoa casar isso Só com quem vai casar logo Lógico que com a gente Toda a equipe tá aqui Vai soltar a voz assim ó O amor É o amor Que é que? Que é Aquece o que? O amor O amor É o amor Pra quem Caraca sua O amor É o amor Que é Aquece o que? A alma O amor O amor É o amor Pra quem Bebe a sua Água É o amor É o amor É o amor